Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu vou dar continuidade aqui a uma série de vídeos, resolução da organizadora Selecom que está organizando o concurso de São Gonçalo. O foco é ciências e vamos para mais uma questão. Essa questão fala sobre parasitas intracelulares, né? Bom, só esse nome já nos remete a um tipo de ser que pela maior parte da comunidade científica não é considerado como um ser vivo, né? Por que não é considerado um ser vivo pela maioria? Porque eles precisam de uma célula hospedeira, precisam se hospedar em uma célula, não possuem metabolismo próprio, tá? E por isso eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Eles contêm um único tipo de ácido nucleico, tá? A maioria, a esmagadora, a maioria apresenta apenas um único tipo de ácido nucleico ou seja, possuem DNA ou possuem RNA, tá? Um ou outro, tá? E são sensíveis a quem? São sensíveis ao interferon. O interferon é uma defesa produzida pelo nosso organismo, né? Com ação antiviral, tá? Para combater, produzida por células de defesa, são glicoproteínas que agem como antivirais combatendo, interferindo na replicação do vírus no nosso corpo. Bom, esses seres, né, não apresentam ribossomos, né? E não apresentam membranas plasmáticas, né? Faz todo sentido, né? Porque esses seres são o quê? Eles são acelulares, tá? Eles são acelulares. Então, eles não têm o que uma célula tem, eles não têm membranas, não têm ribossomos, tá? Quem são esses seres, né? Esses seres só podem ser os vírus, tá bom, pessoal? Então, letra A, que estão tranquila, né? Da Selecom. E por hoje é só. A gente se vê num próximo vídeo. Não deixe de curtir esse vídeo. Não deixem de se inscrever no canal, tá bom? Até a próxima. Não deixe de curtir esse vídeo, né? Não deixe de curtir esse vídeo, né? Obrigado.